Vocês que tá precisando de uma minigun ou de uma RPG, aproveita que a Rockstar liberou aqui, quer ver? Eu não tenho nem a minigun e nem RPG, eu tô no nível 48. A Rockstar liberou aqui, ó, nessa van aqui, ó, a RPG pra todo mundo e a minigun. A minigun e RPG pra todo mundo. E aproveita, pessoal, porque a minigun e RPG é só pra quem tá no nível 120 e agora você está tendo a oportunidade aí, ó, de tá comprando, ó. E lembrando, pessoal, na loja não tem como você carregar essa RPG não, se ele estiver com nível que nem o meu assim embaixo. Vocês vão ter que vir aqui, ó, no menu aqui, ó, e vir munição e comprar munição pra ela, ó. Mas de vez em quando vocês compram ela aqui, ela já é sua. Mas você só carrega elas pelo menu aqui do jogo. Ela é a minigun, essa minigun aqui, ó. É isso aí, pessoal.